Agora, portanto vamos só aqui ver uma coisa que é a quantidade de FocoSash que eu tenho, tenho dois FocoSash. Há bocadinho acabei de fazer tudo o que é... Acabei de fazer equipa, acho que esta é a equipa melhor que eu tenho possível. Não vou lá metagross, que deixa-me um bocadinho o pé atrás, mas pronto, tudo bem. Vai estar tudo. Vamos só comprar mais uns FocoSash, porque já sei que possivelmente pode correr mal, eu preciso. Wildlanders acho que não preciso, peraí, só um momento. Não tenho Scald, Aquetail e Bounce, certo. Quero nasce e plot ou não, eu sou vente o suficiente para não ser uma boa ideia ter nasce e plot. Porque eu contigo aqui isso, posso ir buscar o quê? EATWAVE, AUROSPHERE, SKY ATAK, MAGICAL LEAVE, S-FLASH. Não, vamos tentar assim, desta forma. Vamos tentar assim, desta forma. Vamos aqui, trocar. Já estou ficando nervoso, malta. Já estou ficando nervoso, malta. Pelo sim, por não, eu vou comprar Toxic Orb. Bastamos só um. Ok, já está, só preciso de dois Wildlands, portanto não preciso mais. Vamos só, não. Vamos só comprar aqui o Toxic Orb. Se for preciso. E... Metal Coat, King's Rock. Mais um Leftovers. E acho que está tudo bem agora. Wise Glass, certo. Tá, vai lá. Metronomo, poderá ser também interessante. O que é que faz o metronomo? E aí, tem. E aí, tem. Vou comprar também aqui o metronomo. Pode ser que seja importante. Ok, bora lá. Está tudo feito. Vamos lá. Fly. Vamos, já. Nasce e plot. Aqui estou aqui, senão estou a ver a que vai utilizar. Eu podia meter... o magical if. O 12. O magical if. sinceramente, sinceramente não estou a ver, não quer haver aqui e aqui para Deus, sou mais velho de todos quase, portanto não vai dar aqui, aqui, já, Spiritum talvez, já, posso mais rápido que Spiritum, ok, aqui poderia ser uma alternativa, faço um Nazi plot para dar one shot, ok, mas contra Rosa Raid não consigo matar, o tenho que trocar, contra Toga Keys não consigo matar, o tenho que trocar, contra Spiritum, ok, se eu tiver aqui Toga Keys com Moonblast, pronto, mas com um bocadinho do Buff eu consigo matá-lo, ok, eu tenho 27, logo, imaginando 22, ok, 23 e se eu meter aqui um item como por exemplo, showy spec, já o mato, não queria showy spec, Wise Glass, posso não matar, oh shit, ok, me sma aju, me sma aju, shit, Ok, translate poss"? Ah, pokémon type simulator, uummm, uuummm... Isso é difícil, foi. Ok, vou pânir. Back up the queue. 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 Vamos voar e vamos buscar o Airflash, é aqui, uuuuh isto, tudo bem a random. Ok, Airflash, 75, que transforma em quase 100, e portanto sim, Airflash, em vez de Nastyplot, let's go. Agora sim, bora. Ok, tudo curado, tudo a 6 e 7, let's go. Agora, parte importante também, Widevance, tem, Citrus Berry, Focusage, Leftovers e Focusage. Bora lá, começa agora malta. Obrigado. Ok, bora lá malta. Começa a primeira batalha contra Aaron, Ian Magge, Caesar, Aircross. Nem eu sei muito bem. Uh, esta música linda. Talvez, metrónomo. Já tinha um metrónomo aqui, uau. Vamos só ver aqui uma coisa, contra Ian Mega teria que trocar. Teria que trocar sim. Uh, espero que não seja o Ian Mega, espero que seja outro. Venomotos, deixa-me cá ver aqui. Venomotos, com 71. 3 e 1... Tinta de venda é o quê? Oxe, é o Tinta de venda não! Hum, bacana! ... ... ... ... ... ... ... Ok, consigo botar o veramote. Masquerain 2051. Não pode ser, não posso meter, ok, tem que ser... A questão é, quando eu matar o primeiro, o próximo Pokémon de certeza que vai o Drapeen. Earthquake, vai é um bocado, pode ser o Beautifly. Ok, em vez de choice packs, vamos meter outra coisa. Pode ser charcoal, talvez. Vamos meter charcoal, não quero o i4b. Ok, charcoal. Aqui, faculsares para quê? Para se trocar, Drapeen é mais rápido. 72. Naive. Dammit, man. Ok, deixo o Focus Sash. Deixo o Leftovers. Aqui deixo o Citrus Berry sim. Aqui também. Aqui o Advanced. Acho que... Acho que é isto mesmo. Bora lá, Citrus Berry use. Bora lá, malta. Acho que está tudo visto. Atirou. Uuuu. Parte final, malta. Ok, Cipher. Ok, Cipher. Ok, portanto. Fake Out. Porque posso, não é? Boa. E agora, Flamethrower. Falei bem mais rápido toda a gente, portanto tudo bem aqui. Agora, efetivamente, vai vir o Yen Mega. Com a certeza, não é? E eu deveria trocar-me. Uhum. Um. 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 世. Já. Um. Um. Meter. Um. show. Um. Um. Era um. 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 Logo a seguir, também tem o Recaine, que dá-me um one shot, portanto vamos trocar sim, Kakune é a melhor opção, é a única opção que eu tenho, let's go Kakune. Ah, o resto falhou, man, ok, Rock Climb, boa, ok, boa, menos 2, Nice, agora deve vir o Pincer, por causa do Close Combat, boa, quase certeza que é Close Combat, portanto eu vou meter Sleep, Mega Horn, Close Combat, não, posso já ir para a Vanessa diretamente, sem medo, Ok, esta batalha está feita, nice. Este menino está Poison, portanto, Yeah, falhou, nice, e agora eu consigo fazer Sword Dance 1, let's go, Son Edge, vai doer, ganho uma rocha, portanto, ok, esquece, ok, esta batalha está feita, nice, vai 2, ok, Aaron derrotado, já tenho mais 4, está na boa. Ok, fez-me critical, stop, recuperar vida, protect, pois a Niel é OP, full vida já outra vez. Ah, Sword Dance para o terceiro. Ok, voltou-me a acertar. Vou fazer Fly para recuperar a vida toda e matá-lo, portanto Fly. Estou com mais 6, portanto, a partir daqui é tudo Dead. Já vai o terceiro. Não deve vir o Draper, acho eu, deve vir o Flygon. Veio o Draper, ok. Muito bom, Earthquake. Estou mais rápido. Dead. Ok, Aaron, consegui ganhar sem problema nenhum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nice. Até vou apressar porque isto já está mais que ganho. Aqui Flygon, Fly. Uh, Draper Meter. Uh ouro, let me Medicare. Uhuuu. Uhru huu uh uh. Oре do Tom off. Acessou-me um bocadinho. Det side. Ahm... Protect... Estou para recuperar a vida... E aqui ele é metal... Metal bug... Não tem nenhuma fraqueira para o aumento de coisa... Ahm... Mas vamos fazer a ArtPack... Uh... Eren com o pecarico do Phygon a fazer Drake Meteor... Oh... Doeu... Ok... Primeiro está feito... Vamos curar aqui os meus dois meninos... Vamos dar Leperberry... No Protect... No Fly... No Earthquake... E no Thor Sense... E de resto posso avançar... Estão próximo aqui... Ok... Quanto a Berta... Vamos começar com o Butterfree à frente... Ahm... Focusage... Não vale a pena Focusage... Portanto vamos dar um Wide Lance... Ok... E a ideia seria... Meter dormir... Trocar para o outro lado... E a partir daí... Ahm... O meu menino trata dele... Aqui posso achar tudo o resto igual... Posso ir... Ora lá... Esta segunda batalha também deve ser tranquila... Enquanto a Berta... Portanto... Tyran e Tyran é um destes dois... Não... Certo... É um destes dois que ainda não sei qual é que é... Portanto... Seap Powder... Vai ele... Já... Vamos já trocar para... Veressa... Boa... E agora fazer um Sword Dance... Dois Sword Dance... Wake Up... E faz Stone Edge... Aqui é um bocadinho diferente... Uuuu... Dói... Um Protect... Ok... Sword Dance 2... Outro Protect... Mais um... Que estupidez... A minha parte... Oh... Que Sword Notive Critical... Protect... E... Earthquake... E vai um... Isto estou a fazer rápido... Porque agora é... Sweep... Vai uma Swine... E... Earthquake... Consego matá-lo... Let's go... Aqui está eu... Swamper... Swamper... Que é que tens de Swamper? What the fuck... Ok... Ah... Só por sim... Não... Veja uma coisa... Swampert... É um bocadinho diferente... Portanto... Earthquake é a melhor opção... Ground Water... Eu só garanti que está tudo ok... Swampert... Ok... Está tudo ok... Earthquake... Mas já ficou um bocadinho com medo... Mas parece-me bem... Limpeza... Claydol... Ok... Vamos também ver aqui o Claydol... Acabrei... Claydol... Claydol... Tem Levitate... Portanto... Aqui... Nem há dúvidas... Tem que ser mesmo Fly... Oh... Bom Reflect... Sobreviveu... O segundo já não... Duck Trio... Protect 1... E agora... Duck Trio... Acho que é mais rápido que eu... É só perceber o damage que eu tenho... Tem... Choice Band... Earthquake... Sonnage... Ok... Parece-me tranquilo... Tem... Arena Trapped... Ainda não posso sair... Hum... Earthquake... Era mais rápido que eu... E falhou... E matei-o... Hyperion... Pronto... Earthquake outra vez... Uuuu... Ok... Earthquake... Full Restore... Porcaria do Reflect... Man... E está feito... Uuuu... Uuuu... Berta... Tranquilo outra vez... Vamos já curar... E agora... Vamos dar a Leperberry outra vez... Portanto aqui... No Earthquake... No Protect... No Sword Dance... E... No Fly... Let's go... Ok... Agora aqui... Contra Flint... Para lá... Nine Tails... És rápido ou não? Uuuu... Ficou rápido... Ficou... 109... Nine Tails... Nine Tails... Portanto... Nine Tails... A 73... Ok... Com 109... Ok... Contra Butterfree... A 77... 109... 7... É... São mais... Centro... Portanto... Eu sou mais... Centro do Ent... Que todas... Centro do Tor-Cold... Hum... 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 A mim me parece humm... A mim me parece humm... Hi! Só um momento já vem. A mim me parece humm... A mim 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 parece humm... Já voltei. Vamos lá. Portanto, aqui este já é mais difícil. 9Tails, Rapidash, Torque Hold. Ok, então quer dizer que se for rapidaz se for rapidaz ele de certeza que vai fazer Saniday se for Nine Tails vai ser o varito para matar-me dá one shot na minha Butterfree eu não posso arriscar por causa do do Burn, pode matar na minha Butterfree eu não posso perder a Butterfree desta forma se calhar Garados aqui à frente por causa do Nine Tails poderia ser fixe apesar que eu queria muito este menino porque se me calhar contra a Flareboot se for rapidaz já tenho uma vantagem muito grande Agora Nine Tails com Confuse Ray e Hypnosis é um bocado chato, deixa-me só ver aqui uma coisa Nine Tails Nine Tails com 81 sem tem tem ok overheat deixa-me cá ver overheat contra Butterfree não é e o Burn não pode ser não pode ser com Butterfree aqui tira Sharks para meter Confuse Se for Torcode, é o melhor de todos, é Torbinert, Power, Fire Blast, certo. Então sim, se calhar vai esta a frente, vai uma Mugli Score, e vou em meter um item de Lumberry, em vez de Leftovers, ok. Assim, ok, depois há aqui mais outros uns quantos, mas... Porquê que tem Drift Queen, what the fuck? Ok... Isto há aqui um perigo do caraças. Se for RAPIDAS, simplesmente saco à vontade. Certo, não tenho problemas nenhum. Se for Nine Tails, é por isso que eu tenho Lumberry, ok. Se for... Se for... Se for... Se for... Tem que... Lumberry... E fique só com um, mas um vai dar pouco. ... Tá... Deixa ele ver o outro. Se for... É um IP, portanto, não. Não vou... Não vou meter Neo. Mas aqui, deveria. Fogo no fogo é boa ideia, portanto vamos trocar aqui este item, vamos dar um Foco Sash, aqui Wildlands, vamos dar aqui um Foco Sash, Citrus Berry, Citrus Berry, aqui o que devia ser um Berry, acho que vai ter que ser este. Ok, aqui está muito mais difícil, Flair Blitz, Wild Shards, Ok, brava então, brava então, brava malta, Yo Trainer, you had me counting the days on my fingers waiting for you to come, I heard, I heard from Vulcan that, ok, ora lá, Flint, portanto vai ser complicado, Uh, tão bonito o ecrã, Ok, Nine Tails, ok, portanto, preparei-me para a melhor, Ah, o gajo está em Nine Tails, está em o que? O que aconteceu aqui? Não sei o que é que se passou, Não sei o que é que se passou, ok, Consigo matar, Antes que eu me faça com o Fio de Rei, Eu não sei porque é que o... O que aconteceu aqui? Ah, que idiota! Malta, isto foi um erro do caraças, mano. Ok. Isso foi tão engraçado. Ok, já percebi. Estou em peraço. Estou em peraço. Estou em peraço. Mano, foi um erro do caraças. Ah, que idiota! Dá-me um barrio a este gajo, mano. Ok. Dois... Um nove nove. Ok. Earthquake. Let's go. E agora mais rápido que eu. Wtf. Macargo. Ok. Macargo em nível 73. Certo. Certo. Está aqui? Que tem Foco Sash. Como é que é possível? Que erro, mano! Ok. Protect 1. 2. 3. Fica. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 7. 7. 7. Com esta vida já não sei se vale a pena, sinceramente. E de repente tornei esta batalha muito mais difícil para mim. Ok, Infernape tem Solar Beam, Solar Beam, Fire Blast que não dói, Earth Power que dói demasiado. Portanto bora lá Monkey King e depois Sleepy vai me ter a dormir. Depende, deixa-me cá ver quem é mais rápido de todos. Eu tenho o meu, meu deus man, 182 Arcanine. Qual é o XM Speed? XM Speed é mal. AST? AST? AST, AST, AST ou não é a AST? AST, AST, AST! AST! F*** me. Ok, não, assim não dói, contra o Arcanine eu teria 5 de 70, não aguento isto não. Ok, o PANI é hasty, portanto é marcador. Ok, eu não tenho, mais vale, mais vale ficar e, não, mas tenho quase um free switch agora. Isto para tirar o foco sache, não é? Ok. Ok. Ok, vamos lá. Monkey King. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ainda bem que tenho garados. Fire Blast. É um bocado, afeta um bocadinho, afeta. Sleepy agora. Boa. Ok. Sleep Powder. Boa. Vamos lá. Bora lá Sleepy. Sabrina. It's your time to shine. It's your time to shine. Que estupidez que eu fui fazer ali. Boa. Vai 1. Dragon Dance 1. Acho que não preciso mais. Uh, nice. Arrisco ou taco. Arrisco ou taco. Deixa-me... Geirados. Não posso. Ok. 2, 2, 4. Uh. Ah, eu tenho mais... Ah, ok. Cd7. Eu tenho Brave. Exatamente. 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 20... 28... 20... 10... Ui. 8. Não interessa. Ok. E aqui tenho... Mais um. E aqui tenho... Ok. Shhh. 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 Tenho Wide Vents aqui. Neste momento está... Arris. Shhh. Shhh. Certo. E... Aquatail. E... O que? Uai. Ah, estava a ver... Pff. Neste momento vai tomar rap para toda a gente. O que? O que? Amém. Amém. Para lá. Perfeito. Nice. Acontei um. Vai lá, Sabrina. Oh, pujê. Adoro mais um. Ok. Da porcaria. M neutro. Portanto, tudo bem. Ok. Tudo bem. Não. Perdi muita vida. Mas está bom. Agora, A contra de novo. Full restore. Já gastei full com sache. Boa. Ok. Ainda só foram dois pokémons. Um, dois. Ainda faltam quatro. Acho que ninguém tem protecto que é fish. Um, dois. Arcanine. Tem aque simples speed. Um, dois. Um, dois. Tramaste-me. Um, dois. Padression... Não, dois. Um, dois. Um. Um... Cabernet. Cost31. Tenho que matar-me com aqua tail, ele tem extreme speed, quanto é que me tira? 22 a 27, ok, ele tem o alt-charge, ok, esquece, aqua tail, aqui não podia esperar, o gajo matava-me com o alt-charge, portanto, tenho que morrer, ok, já vão 3, agora vem Magmortar, com muito respeito, e aqua tail, nice, let's go, boa, Ok, Charizard, este é mais difícil, nem sei como é que tu não és o principal do gajo, Ok, eu não consigo a tail, Ok, Eu não morro com um Dragon Pulse, Talvez consigo matá-lo, F***, Tenho alguma forma de sair? Peraí, posso fazer Protect só para avaliar o que é que vai-me fazer? Posso, portanto, vou dar Protect, Só para ver o que é que vai-me querer fazer? Ok, Solar Beam, 1.73 de velocidade, Cuidado, 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 Nope, Nope, Podia ser, 77, 77, Não, é ficar a melhor opção Ui, agora qual é a melhor opção 77 Brave Brave Ende Obrigado. Eu tenho um grande problema. Como é que só durou metade da vida? Ok, that's why. Bora bounce. Come on. Ok. Bora lá. Mais um. Só mais um. É fake out, não é? É fake out to protect. Nice. Não mato. Não mato. Não mato. Tem que trocar. Para quem? Ui. Meu Deus. Hum. Vou esse kick no. Pode ser qualquer um. D'amma-te man! Por que é que eu não troquei vogue no fakeout? Hummm... Que viste agora, eu tenho um? High jump kick... Ok... Mega kick... Ok, este é bom... E voice kick... Ok, então troca para a Vanessa... Ok... É da marca pit kill... Troca para a Cacune... Boa... Protect 1... Ok... Agora troco... Dark Vader... Troco para Dark Vader... Tiro um boi da Poco... Tiro um boi da Poco... Certo... Hummm... Não, vamos... Vamos fazer de outra forma mesmo, portanto... Agora troco para... Cacune... Um bocadinho... E agora... Protect... Uhuhuu... Terceiro... Nice... Esta foi complicada... Por que fiz porcaria... No Whisker... E... Ainda bem... Ainda bem... Que trouxe um Toxicorpe... Vamos buscar agora... Isto tudo... Bastante complicada... Esta batalha... Tá... Ok... Vamos só aqui ver... Quem... Quem... Ok, portanto, Leperberry... Ok, Fake Out If I'm Thrower, Protect Rock Climb... E Rock Climb e... Protect... E aqui... Tudo... Ok... Nada... O meu garage salvo-me... Ok... Tudo pronto... Foco-Sage, Foco-Sage, Cedro de Berio, Adwent e Cedro de Berio... Ok... E aqui vamos dar de novo Leftovers... Onde é que eu tenho Leftovers? Está aqui... Não... Vamos dar Toxic Corp... Aqui... Badly Poison... Ok... 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 Bora lá... It's Time To Shine Butterfree... Portanto, eu vou lutar contra... Espero que seja... Hypno... Mr. Mine... Ok... Primeiro... Que é o pior... Claramente o pior... Portanto... Mr. Mine... Que é mais rápido... 74... Ah... Na boa... Ok... Seap Powder... Sim... Agora não tem como atacar a show... Portanto... Seap Powder... Reflecto... Completamente na boa... Completamente na boa... Portanto... Bug Bus... Espeon... Ok... Tinha que acordar... Tinha que acordar... Um... 74... Wise Glass... Naive... Até por si queres mais rápido que eu... Ok... Power Jam... 61%... 61%... Não me mata... Mata-me... Se for crítico... Sincronais... Uh... Mete-me a dormir... Não está lá... Espero que tenha... 67... Ok... Posso não matar... Posso não matar... Isso não é legal... Não está lá... Já é, eles são um flash... Não está lá... Não está lá... Se for crítico... É isso que eu fiz... É isso que eu tenho... buto... É isso... O gajo mata-me, portanto, protecte. 22%, depois vai-me fazer Aura Sphere, que o meu Infernap aguenta, certo? Ok. Quando chegar o Bronzão que vai ser fixe, mas até lá... Ok. Aqui acho que a melhor opção é mesmo ir para cá, Kuno. Aura Jump, me dá para ir um bocadinho de vida. Protect. Aura Sphere, ok? Aqui. 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 OK. e aqui eu tenho mais rápido que eu mesmo com mais um ok, e cor? ok, cocoon acabei de 70 e 70 e 5 é mais rápido que eu, portanto troco para sweep tranquilo, sweep powder quem gavade, é o que gavade? e aí 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 2 3 e aí 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 e aí